Realmente, a gente chegou aqui na mansão GamesBear, do famoso YouTube, do YouTube. A gente vai tentar conseguir umas imagens aqui da nova mansão dele, do novo território que ele comprou. Vem cá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Olha a câmera aí, olha gente, aqui que a gente já chegou aqui, a gente já vê a lista de construtores aqui, ó. Drew, Vlaud, Nico e Sukita. Tipo, é um, vários construtores melhores no Minecraft. A gente já pode ver um pouco da mansão ali e consegue umas imagens boas, câmera. Vem cá, câmera. Aí a gente já tem ali o iate do Doidos Crafts ali, ó, câmera ali pra aquele lado. Você consegue ver? O iate foi muito caro, era um hiper iate e mansão Doidos Crafts. Nossa, a mansão Doidos Crafts tá aberta, vamo entrar, vamo entrar, vamo entrar. Olha como é grande aqui, a melhor proteção do mundo. Nossa, tá com o quarto do GamesBear, vamo entrar pra ver o que tá acontecendo aqui, vamo. Nossa, que espada linda, a gente dá uma espada de emergência aqui, olha, olha. Que linda, meu Deus. Vamo entrar, vamo entrar, vamo entrar aqui no quarto do Beer, vai. Temos um porquinho de brinquedo que ele tem, que ele guarda dele de criança, deve ser da infância dele. E aqui a gente já parte pra o fundo aqui do quarto do GamesBear, que a gente já vem aqui pra sala de jantar aqui da mansão Doidos Crafts. Aqui você pode ver uma refeição já pronta. E a partir daqui a gente já parte já pra cozinha, que já é conectada com a mansão de jantar. Aí você já vem aqui e já vem e vê o cais do Doidos Crafts, que incrível, né? Isso é tacular. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! Eu preciso fazer isso. Não, para! Vai! E aí, seus cachaceiros do caralho, que é o Biri! Fala aí! Fala aí, seus comedor, aqui é o Baldi! E vamos começar aqui nesse vídeo aqui da... E aí, caralho, os caras estão me matando! E aí, caralho, os caras estão me matando! Não, mas fala... Fala aí, seus cachaceiros do caralho, aqui é o Biri! E aí? Fala aí, seus comedor do caralho, aqui é o Baldi! E eu tô aqui no vídeo rapidão pra avisar que Doidos Crafts voltou! E aí, agora é vai! CGG! Bagulho, agora eu tô até voando aqui! Eita, porco! E voltei! E é pra você mandar os desafios aí, nos nossos vídeos tá aparecendo até o principal! E aí, é, os Twitter tão aí, então você manda os desafios lá, ou aqui nos comentários do vídeo, e pá! E tem um porco ali voando, que foi o cara que ajudou a gente a construir o mapa, e vem cá! O canal dele tá aparecendo aí por 5 segundos, pronto, apareceu, valeu, falou, foi daí! Não, mas é, é, sério aí pessoal, a série tá voltando, então espero que vocês ajudem aí! Mandando os desafios aí pra nós, pra nós gravar amanhã e tal! Esse vídeo tá saindo... Na sexta! Tá! E o cara voa ali, mas é isso, espero a ajuda de vocês aí pra volta da série, e é nóis! Tá porra! Coloca a bomba ali, ó, pá! E outro, e outro, e vai lá, e lá, e pá! Aí eu vou colocar outro aqui, ó, pá de novo! Pá! E pá, 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 pá! É só lá olhar pra frente, empinar a bunda pra cá! A gente estende a mão e pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Aí a gente coloca aqui, ó...